Bom dia, gente! Bem-vindos ao Dobradinha Literária. Eu sou a Arita. Eu vim começar com vocês esse projeto da Agatha Christie com algumas histórias desse livro do Erquilipo Arrô. Eu estou uma semana atrasada, mas foi a minha primeira semana de volta às aulas. E eu confesso que nessa uma semana que eu trabalhei com já na volta às aulas, parece que eu trabalhei um mês. Quem é professor sabe que é uma doideira. A gente fica muito cansado. Principalmente o vocal, né? E pra quem também sabe que a gente participa de coro, com coral de orquestra e tal, dá uma canseira. Foi uma semana, assim, muito puxada. Então eu estou atrasada uma semana pra iniciar esse trabalho da Agatha Christie com textos do Erquilipo Arrô. Quando eu terminar esse livro de passar aqui as histórias pra vocês, eu vou atrás das histórias da Miss Marple. Então eu não tenho um prazo pra isso aqui, como eu também não tenho um prazo pros livros da série Vagalume, que eu também estou lendo. Estou terminando Menino Sem Pátria. E é isso aqui, tá bom? Você sabe, quem está acompanhando o canal, eu tenho tentado trazer alternativas pra que as pessoas busquem títulos diferentes. Porque assim, uma coisa que eu tenho notado aqui no YouTube, as pessoas, os booktubers que têm parceria com as mesmas editoras, estão repetindo muitos livros, sabe? Então todo mundo está fazendo o Só e Para Todos, todo mundo está fazendo os quadrinhos do Darth Vader, todo mundo está fazendo a mesma coisa. E aí a gente fica um pouco massificado. Eu não me importo que 10, 15 pessoas assistam, ou frente a outros que têm 2 mil visualizações. Eu tenho um vídeo aqui de 2.500 visualizações. Mas eu não me importo o número de views, mas desde que uma pessoa absorva todo esse conteúdo, é bem legal. No vídeo passado, eu trouxe pra vocês esse daqui. E que eu achei super legal a ideia, porque quem quiser, depois eu vou deixar o link aqui embaixo. É um livro que fala de textos integrais do Machado de Assis e do Arthur Azevedo, que são legais assim, pra molecada nova aí, quem tá querendo conhecer essa obra do Machado. Tem o Projeto Machadão, pra você que não sabe, a Rita, o canal dela, tá fazendo, a Rita Araújo, tem o Projeto Machadão. E lá ela fala dos livros do Machado e tal. Mas esse daqui, por mais que esteja escrito Biblioteca Infantil, o texto é original, não é nada adaptado. Dá uma dica pra vocês darem uma olhada na playlist que eu tenho, vê o vídeo desse daqui, tá bom? Falando hoje, então, de Hercule Poirot, personagem de Agatha Christie. Personagem de várias histórias da Agatha Christie. A mãe da investigação, do mistério na literatura. Assim como temos os outros, né? Como o Conan Doyle escreveu e etc. A gente tem aqui a Agatha Christie com o Hercule Poirot. Existem vários filmes, filminhos mais curtos no YouTube, outros canais do Hercule Poirot. Com as histórias dele, até adaptações, por exemplo, eu já até falei disso aqui, daqui no YouTube, os crimes de Agatha Christie. Vocês podem procurar no YouTube que a característica do Hercule Poirot é o bigodinho, essa pontinha pra cima e o seu chapéu. Ele tem o seu comandante lá, a polícia que ajuda e tal. E o seu amigo, o Hastings, que tá junto nas aventuras com ele. Essas adaptações dos crimes de Agatha Christie, não é esse perfil bigodinho do Hercule Poirot. É um outro policial, mas que se baseia nessas histórias variadas da Agatha Christie. Mas tem filminhos assim dele, bigodinho viradinho e chapéuzinho assim em coco. Hercule Poirot. Nesse primeiro conto aqui, eu trouxe a história da Estrela do Ocidente. A aventura da Estrela do Ocidente. Então nós temos Poirot e Hercings. Eles recebem a visita de uma atriz muito famosa. E a senhorita Marvel, dizendo que recebeu três cartas. As duas primeiras cartas com o mesmo conteúdo e a terceira já desafiando. Você não obedeceu. E o diamante, Estrela do Ocidente, irá voltar para os olhos do Deus. Tem-se uma lenda que existia uma peça chinesa com dois diamantes. A Estrela do Ocidente e a Estrela do Oriente. É o que surgiu ali no meio de informação da história. Ela tinha a Estrela do Ocidente que o seu marido, Gregory Marvel, que é ator, comprou nos Estados Unidos. E ele trouxe, lá em São Francisco, ele trouxe de presente para a esposa. Vale muito, mais ou menos umas 50 mil libras seria essa Estrela do Ocidente. E nessas cartas diziam que ele seria retirado dos seus donos na próxima lua cheia, que seriam dentro de três dias. Ela ficou muito preocupada e procurou, então, os serviços do Equipe Poirot para resolver sobre isso. Ele pediu o diamante para deixar na mão dela. Ela não quis deixar e disse que ia deixar no cofre do hotel. Pouco tempo depois, o Lorde e a Lady Ardley teriam um problemão também. Porque a Lady, eles procuraram o Equipe Poirot também, falando que receberam três cartas. E dizendo que a estrela iria, eles seriam os donos da Estrela do Oriente. E essa estrela seria roubada também, iria voltar. Qual é a diferença? A Miss Marvel recebeu essas cartas entregues em mãos por um chinês. E o Lorde e a Lady Ardley receberam essas cartas pelo correio. Então, assim, até o Poirot começa a fazer as suas movimentações. Ele vai para a casa do Lorde e da Lady Ardley para saber mais informações. Eles estão num jantar. Acontece ali uma queda de energia, um grito, aquela típica cena de suspense. O colar é arrancado do pescoço dela. E aí, se acredita que a pessoa que roubou, fugiu. E ele vai trabalhando as informações. E quando você... Você não consegue imaginar tudo que está montado aqui. Sinceramente, não. Eu nunca vi uma pessoa que tenha uma lógica, assim, vai seguindo os fatos e que já me dê a previsão final ali, né? Mas você vai acabar sabendo que não existiam dois diamantes mais um e que tinham muito interesse financeiro para poder simular esses dois diamantes para pegar um seguro meio perdido. Enfim, é uma história ótima, rápida, não passa de dez páginas. São historinhas que são super interessantes. Então, aí tem toda essa trama que seria interessante. Tenta desvendar essa história da Estrela do Oriente e Estrela do Ocidente. Depois eu trago para vocês no próximo vídeo mais uma historinha do Erquile Poirot. Tem vários vídeos que eu indico para vocês, tá bom? Depois a gente fica sabendo aí, um pouco mais da biografia da Agatha Christie no próximo vídeo. A gente se fala. Ah, um abraço para o pessoal dos blogs da Ana, né? Da Ana Barros, lá o Coração Literário e o Poltrona de Cinema. Eu vou trazer uma história também da Agatha para o Poltrona de Cinema, que a gente faz esse paralelo do blog dos livros que foram para a telinha ou adaptações para a TV. E tem muita coisa da Agatha adaptada, tá bom? Então, um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!